Seja bem-vindo, o Rafael Costa As novidades, o primeiro na Aracuã Aracuã FM Continue conectar DJ Wallace No início dos tempos, estava escrito que uma galera e um DJ vinham para fazer a diferença A gente se encontra aqui Olá, eu sou o Roberto Mantuani Mas olha, compadre, a voz dele, senhor É, não pra fazer a voz A voz é fantástica A voz A melhor voz A melhor voz Estarei à sua inteira disposição Estúdio Rafael Costa Produção A magia do Natal Invade a Terra FM No dia vinte e quatro Com a viagem ao país do Papai Noel Na Educadora Jovem Pan Rafael Costa Produção DJ Teio apresenta Projeto Brasil dois mil e dez Projeto Brasil dois mil e dez Pra você não parar de dançar Eletro House Sai, funk e dance music Conceição Folia dois mil e dez Estúdio Rafael Costa Meu nome é Glênio Lobo Ouça agora um pouco do meu trabalho Vocês acabaram de curtir os ritmos mais tocados Atenção, você que está se sentindo fraco, cansado, estressado, esquecendo de tudo, desanimado e na hora H ainda falha Pare de sofrer Pare de sofrer Estúdio Rafael Rafael Costa Olá, eu sou Graciele, locutora publicitária E aqui você poderá ouvir alguns dos meus trabalhos Liquidação de Inverno Azaf Concept Desconto especial para você ficar com aquele visual Tudo com até cinquenta por cento de desconto à vista ou no cartão Aproveite o desconto Aproveite as novidades da Azaf Justiça Federal Informe o ramal desejado Caso não saiba, digite um para ações previdenciárias As melhores festas acontecem no Boliste Quinze Toda sexta tem só modão, sertanejo acústico Rafael Costa, production Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zamboni E a partir de agora você conhece um pouquinho mais do meu trabalho A cervejaria Bierbão apresenta a cerveja Bierbão Lager Com sabor suave e bem equilibrado XL Energy Drink Baile do energético Voscaricata também Meme Machando Antônio, você tem que passar na loja da Farenzena e conferir a grande variedade de instalação elétrica, cabeamento estruturado Venha comigo amiguinho Vamos viajar para o espaço Continua, liquida tudo lojas carvalho, é pra limpar todo o estoque, é só até sábado, liquidação com descontos imperdíveis, venha correndo aproveitar, leva o melhor quem chegar primeiro Rua Mão sem... Olá, me chamo Rua Mão do Rio dos Santos A seguir, confira um pouquinho do meu trabalho Nesta sexta e sábado, a Eletro Som vai parar o varejo nacional pra você comprar barato e presidiar aquela pessoa amada Veja só Veja só Agora prepare-se para uma oferta de peso nacional Rua Mão do Rio dos Santos No palco da Tropical Day Ponte da bandeira Fazendo o lançamento do seu primeiro DVD E mais O sertanejo universitário O Léo Monteiro e Banda Na pista Os DJs Diego Edson Ingressos antecipados com direito a caneto Rafael Costa O Léo Monteiro e Banda